Galera, mais uma novidade pra vocês diretamente do Clash Royale Você já imaginou começar o seu desafio, o seu torneio, as suas batalhas com uma mão que você escolheu? É, parece que tá rolando, rapaziada E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje voltei aí correndo, a partir de agora é correria total Vídeo toda hora pra vocês E é o seguinte, molecada, vocês vão ver agora a novidade O futuro do Clash Royale para melhorar todo o sistema de eSports Você vai vir aqui, ó, eu tô no meu jogo, na minha conta principal, vocês tão vendo aqui do lado também E eu vou ali na batalha amistosa E vocês vão ver o que tá dentro do jogo e ninguém percebeu E é uma melhoria muito louca e muito pedida por vocês há muito tempo no Clash Royale, galera Eu vou clicar aqui, ó, em batalha amistosa Tudo isso tá dentro do jogo, cara, tô aqui na minha tela E aí você vai, ao invés de clicar em batalha 1v1 Você não vai clicar em batalha 1v1 Você vai apenas pressionar a batalha 1v1 E aí, apareceu essa tela que você tá vendo aí do lado Pressionou a batalha 1v1, vai aparecer isso daí E aparece ali pra você escolher a ordem, qual a arena que você quer jogar E também uma novidade, aparece ali Ordem do deck fixa O que que é isso? Ordem do deck fixa E aí você clica ali no izinho Modifique a ordem das cartas no começo de cada batalha De acordo com a tela do seu deck Olha que loucura Vamos testar agora e vamos ver o que vai acontecer, cara Mas isso é pra melhorar o esporte do Clash Royale Com certeza Porque, cara, muito tempo a gente fala Que há muita possibilidade da sorte Se você começar com uma mão ruim, você acaba tendo desvantagem Vamos testar aqui Sim, e vamos clicar em batalha amistosa Vamos ver se alguém do meu clã pode participar comigo Pra gente testar isso daqui, cara Vamos lá, vamos ver como vai ser E olha que loucura, mano, vamos lá Uma hora depois E aceitaram a batalha Vamos ver o que que aparece aqui Deck fixo 1 apareceu Ah, aparece o deck De acordo com o seu deck Lá na escolha da montagem dos decks O que aparece na primeira mão São a primeira, a segunda, a terceira e a quarta carta De acordo com o que você colocou Ou seja, as cartas aparecem no formato que vocês colocam Na escolha do deck Eu vou mostrar pra vocês A primeira carta é o gigante A segunda carta é o Spark A terceira carta é a Oda de Servos E a quarta carta é o Servos A quinta, você já vê ali Que é a Gangue de Goblins Vamos jogar uma só pra você ver Qual carta vai aparecer É o Exército Esqueletos Pelas minhas contas agora Se eu jogar o Gangue de Goblins Vai aparecer com a próxima carta As flechas Ah não, eu troquei as flechas Agora é Zap É Zap aparecendo lá Quer ver? A próxima Provavelmente aí deve ser O... flechas? Vamos lá É exatamente as flechas Eu tinha trocado o Zap e as flechas de lugar E vocês vão entender aí a ordem Como funciona, cara É muito legal Eu comecei essa partida Vou deixar levar aqui rapidinho Só pra mostrar pra vocês Guardem a ordem Gigante, Spark, Horda de Servos e Servos Depois Gangue de Goblins Exército Esqueletos Zap e flechas Agora vamos lá ver no deck Como tá lá Eu tenho certeza que tá dessa forma Porque eu me lembro como eu montei Olha isso daqui, cara As cartas aparecem no formato do seu deck A primeira mão É a parte de... É a linha de cima do seu deck A segunda mão É a parte de baixo Ou seja Cada vez que você soltar uma carta Vai puxando as cartas de baixo Essa é a ordem da sua mão Ou seja Em tese A primeira linha É a linha que você quer que venha na sua mão E aí na sequência ali Vem todas as outras cartas Ou seja Muita novidade Tem aí pra chegar ainda no Clash Royale E essa é apenas uma dela Mas e aí Me diga Você gostou dessa novidade? Se você gostou Já deixa aquele like Se inscreve no canal Porque eu tô buscando novidade Todo momento Pra vocês Aqui no canal Bruno Clash Então Se inscreve no canal E compartilha com todo mundo Pra todo mundo saber Quase ninguém sabia disso Cara Então vai lá Comenta agora Tamo junto É nóis Comenta aí o que você tá achando Fui E aí 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 E aí